Vem aí, Everardo e Dinei! Vem aí, Everardo e Dino Larga esse caso, sai dessa vida Fui o primeiro e você começou Que prazer no amor, só vem comigo Reconheço que te maltratei Os ciúmes que inventei Seu perdão estou a implorar Vem pro nosso ninho, que é o seu lugar Reconheço que te maltratei Os ciúmes que inventei Sou seu homem, seu melhor amigo Ficar sem você, eu não consigo Larga esse caso, fica comigo Essa transa só te faz sofrer Você não merece paixão bandida Larga esse caso, sai dessa vida Fui o primeiro e você começou Que prazer no amor, só vem comigo Reconheço que te maltratei Com ciúmes que inventei Com ciúmes que inventei Sou seu homem, seu melhor amigo Sou seu homem, seu melhor amigo Ficar sem você, eu não consigo Larga esse caso, fica comigo Essa transa só te faz sofrer Você não merece paixão bandida Larga esse caso, sai dessa vida Fui o primeiro e você começou Que prazer no amor, só vem comigo Larga esse caso Obrigado Falou a Deus Falou a Deus